Olá pessoal, mais um podcast igreja começando e eu devo dizer a vocês para tomar um certo cuidado, Alexandre de Moraes, eu já falei em alguns podcasts anteriores, não é o príncipe branco, é o príncipe no cavalo branco, a democracia que Alexandre de Moraes defende é a democracia de senhores e proprietários, não é para todos, mas para uma minoria de empresários colonizados que tem a liberdade de explorar o trabalho alheio, enriquece com uma taxa de juros criminosa que impõe um modo de vida miserável para a esmagadora maioria da sociedade. O STF não é o guardião da constituição e da democracia, mas sim da livre iniciativa e da virulência neoliberal, e não é à toa que foram coniventes com a Lava Jato e os verdadeiros fiadores do golpe jurídico parlamentar de 2016, um golpe neoliberal que impôs teto de gastos, a autonomia do Banco Central e a destruição dos direitos trabalhistas e previdenciários, além de abrir caminho para a ascensão do bolsonarismo. Ou seja, o STF contribuiu para o desmantelamento da democracia brasileira, para o fortalecimento do fascismo. Mesmo após os ataques de 8 de janeiro, o que se observa é uma resignação do STF frente aos verdadeiros arquitetos do projeto colpista, e isso aí vai resultar em um conjunto de impunidades. Bolsonaro não será preso e nem ficará inelegível. Os deputados e senadores bolsonaristas continuarão a exercer seus mandatos como se não tivesse cometido crime algum. E pouco a pouco, as ações do STF vão se inverter em direção a Lula, buscando criminalizado. Quando isso ocorrer, quero ver a chuva de aplausos que essa esquerda miserável vai oferecer ao seu ministro de estimação. Nada mais vergonhoso do que vermos essa questão que o tempo nos mostra. Ele vai revelando e vai mostrando a verdade. A pseudo-esquerda identitária aplaude e louva Alexandre de Moraes, sempre tendo um pensamento limítrofe e patético. O pensamento crítico foi esvaziado. Bom, meus caros, tomemos muito cuidado. Não deixemos de pensar. A gente pensa com a nossa própria cabeça e não com a cabeça dos outros. ouviram bem? Então, até o próximo PodCastiglione.